Filma essa galera, sabe por quê? Banda Batuque Minas, Juliana Campos, tem um canal no YouTube, é só digitar Juliana Campos e Batuque Minas Nós vamos fazer, Cristóvão tá fazendo a cobertura, a gente vai colocar lá Facebook, é só dizer lá, Juju, Juliana Campos tá? Posta essas fotos tudo lá que eu vou mandar um beijo pra vocês, tá? Juliana Campos, posta essas fotos, eu te amo, um beijo pra vocês Então, é música nossa, música Batuque Minas apresenta pra vocês, tá? Meu coração e minha canção, trago pra te aloar Sem uma condição, você é a minha razão É música nossa, pra você Ô, 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 ô E quando eu te conheci, a vida me disse que era assim Sonhar, não dizer adeus, sentimos meus olhos teus Canta assim, ó E eu senti uma razão pra desligar E meu jeito de te olhar Oh, oh, oh E se sinta tanta coisa sem parar E eu vim para ti Entrega, joga longe assim, ó E teu coração e minha canção Eu trago pra ti ao luar E sem me pedir uma condição Você é a minha Mais uma vez que meu coração Eu trago pra ti ao luar Sem me pedir uma condição Você é a minha mão Todo mundo que deve soltar de cruzão Foi quando eu te conheci A vida me disse que era assim Sem para eu dizer adeus Sentir os meus olhos Eu senti uma razão pra desligar E meu jeito de te olhar Oh, oh, oh Sentir os meus olhos E eu vim para ti Entrega, joga longe assim, ó E teu coração e minha canção Eu trago pra ti ao luar Sem me pedir uma condição Você é a minha Mas, oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gostoso, galera? Então, olha só Essa música que nós acabamos de fazer É composição minha Rodolfo Guilherme Que é daqui de Cambuí É prata da casa E dele?